Gin tônica de pera? Essa eu duvido que você já tenha provado. A marca Nib Gin fez esse gin sabor pera, que dá um sabor maravilhoso no drink. E é claro que eu ia fazer algum drink com esse gin, né? Então pega aí um limãozinho siciliano, espreme meio limão aqui dentro da nossa taça. Agora vamos usar uma dose de gin de pera da Nib Gin. Sério, gente, esse gin ele é sensacional e ele tem o gosto e o cheiro da pera, é muito bom. Assim, agora vamos colocar meia dose de licor de laranja ou triple sec, o que você tiver em casa. Se você tiver outro tipo de licor também pode colocar. E vamos dar aquela misturadinha. E agora vamos colocar o gelo, vamos encher a nossa taça de gelo. E agora completa com a London Essence, que a gente ama, que é uma água tônica sensacional. Vamos completar aqui a nossa taça. Agora dá aquela misturadinha de leve e decora com meio limão siciliano. Vou colocar aqui com a ajuda da colher. Assim. Ficou perfeito. Agora algumas especiarias. Eu vou colocar anis estrelado e pimenta jamaica. E aquele raminho de alecrim pra dar um aroma e um charme no nosso drink. E tá pronto o nosso gin pera tônica. Não é por nada não, mas esse gin é diferenciado. Você precisa provar. E se você é apaixonado assim como eu por gin tônica, comenta aí o que você achou desse drink. E me sugere quais são os próximos que você quer ver por aqui. E bora virar a drinqueira. Aprecie com moderação.